Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus comigo e com a minha família também está tudo bem e vamos lá para mais um dia abençoado, para mais uma divulgação dos nossos amigos e apoiadores e vamos que vamos, né? Pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o joinha, vocês deixem os comentários que eu respondo com maior satisfação, demora um pouquinho, mas eu respondo todos a maioria, 50, 80% dos meus comentários faço questão de responder com palavras porque a pessoa me manda um comentário bem carinhoso, bem bacana, eu não acho certo, só com o coraçãozinho então eu demoro um pouquinho, mas eu vou lá e respondo com o carinho que os meus amigos merecem ok? E eu quero pedir que vocês sejam todos bem-vindos no canal Mundo da Guilmar para mais um vídeo aqui feito por mim e que vocês gostem, compartilhem e deixem lá os seus comentários, o seu joinha, né? Pedindo mais uma vez. Então, esses dias aí me perguntaram, às vezes sou questionado até nem de casa, né? que é normal isso, né? A gente tá fazendo um trabalho assim, voluntário praticamente, né? Só que o meu ponto de vista não é nada voluntário. Por quê? Porque eu tô gerando conteúdo aqui pro meu canal o que é que me perguntaram? Guilmar, essa divulgação que você faz, resolve? As pessoas se escrevem? Meus amigos, eu não sei se resolve, se se escreve. Eu só sei que eu tô fazendo minha parte em várias situações aqui no nosso país, no nosso mundo. Eu penso, se cada um fizer um pouquinho de coisa boa, se cada um fizer um pouquinho do bem, o mundo, às vezes, é até diferente do que é, né? Porque o que eu faço aqui é uma coisa simples. Eu não tenho aquela sabedoria de ir lá no computador fazer, como que se diz, um trabalho bem feitinho, com foto, com isso, com aquilo. Eu escrevo. Por que que eu escrevo? Eu já disse uma vez, não, acho que várias vezes. Eu, quando eu tô lá nos comentários, tô lendo lá, eu vou lá no trabalho do amigo, eu assisto, comento também, já pego lá o nome direitinho e marco. Ou então eu faço um print quando eu não tô com o caderno por perto pra depois ir lá, fazer a minha lista e falar o nome dos canais aqui no vídeo. Eu acho que teve pessoas que falou pra mim, é, Guilmar, o meu canal cresceu com a sua divulgação. E eu vejo, tem pessoas que quando eu comecei a divulgar, tava lá embaixo, agora tá mais que eu já, já passou na minha frente. Então, isso pra mim é uma gratificação. Eu vejo que resolve, enfim, se resolve ou não, eu tô fazendo a minha parte. Tô fazendo pra mim e pelos amigos, ok? Então, bora lá pros nomes, né? Uma coisa eu vou lembrar a todos. Existe na vida o lado negativo também, não é? A gente não vira só o positivo. É tanto que até pro nosso vídeo lá, tem positivo, negativo, enfim, tem quem gosta e tem quem não gosta. É ou não é? Eu não sei que depois que eu for... Eu tô sabendo que depois que a gente tem o canal monetizado, a gente não pode gravar vídeo dessa forma. Divulgando, fazendo divulgação. Fiquei sabendo também que não pode nem rodar play de amigo. Não sei, vou pesquisar melhor sobre isso. Porque como eu já disse, eu sou a rainha das pesquisas. Eu adoro pesquisar tudo que eu quero saber. Eu vou lá, desculpo, pesquiso. Enfim. E hoje eu estou aqui sem meu filho. Ele está lá no quarto, fazendo um vídeo. Diz ele que pesquisou algo pra você esta sexta-feira. Então, vamos aguardar, né? Sexta-feira tem vídeo novo do Felipe. Vamos ver do que se trata, né? E tenho certeza que é coisa boa, né? Que eu tô passando pra ele que um faz coisa boa ou não faz nada, né? Ou ajuda ou não atrapalha, né? Quem não ajuda não atrapalha. Faz coisa pra ajudar ou então não faz nada, né? E como eu tava dizendo, se a vida da gente fosse só mar de rosa, acho que não teria nem graça, né? A gente tem que ter as dificuldades, a gente tem que ter os obstáculos, a gente tem que ter as lutas pra gente ter as vitórias. É ou não é? Então, muito bem. Bora lá pros nomes dos meus amigos. E no final desses nomes eu vou falar duas pessoas que eu vou também pôr na lista. Eu já arrumei até um novo caderno que é pra marcar as pessoas da Play pra me controlar direitinho. Que eu tô rodando cada dia uma pessoa. 10, 12 horas pra ajudar quem já tá com o seu carro completo. Porque eu sei o quanto é difícil fazer horas, né? 4 mil horas não é brinquedo não pra gente fazer, né? Mas um ajudando o outro a gente acaba chegando lá. Não dá pra gente ajudar o mundo todo, mas pelo menos aqueles amigos que estão com a gente, a gente pode dar uma força, né? E eu vou divulgar dois nomes que eu vou colocar lá na lista. Que já tem acho que uns 10 lá. E tem um amigo estrangeiro que eu não sei falar o nome, mas também ele já tá com... Ele ontem tava com 1.001. Então, completou já seu carro. E tá também na guerra, na luta. E como tá lá no meu trabalho todo, só no vídeo que eu posto ele tá lá comentando, me dando força. Eu vou dar uma força rodando também. Já vão ser três estrangeiros que eu vou tá rodando as play, ok? Então, bora lá pro nome, né? Pôs o nome. Vamos falar certo, que eu marco pôs o nome. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Canal Aventura Selvagem BR. Eu não sei porque, não tenho impressão que eu já falei esse nome a semana passada, mas tô falando de novo, né? Gente, esses amigos aqui que eu marquei essa semana, é amigos novos, a maioria. A maioria, a maioria amigos novos, que tão chegando. Como eu visito as play dos amigos, que eu sei também é necessário pra ajudar eles, pra me ajudar também, né? Porque assim o canal da gente cresce. Aí eles se inscrevem no meu canal, eu me inscrevo no deles. Como não pode ser naquela mesma hora. E eu tenho duas, duas contas, né? No caso do canal, eu apoio. Então, enfim, eu ajudo no que eu posso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui é o pessoal novo dessa semana, semana passada também. Edna Crochê, Mariela, Casinha da Sirene. Vou falar mais devagar, tá? Pra poder a pessoa entender. Quando vocês forem ver o vídeo, de quarta-feira, meu vídeo, pelo menos por enquanto. Enquanto o meu canal não é monetizado, que eu tô fazendo divulgação dos amigos. Mas depois eu até vou continuar divulgando. Isso foi em live, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou ajudar vocês. Enquanto eu viver, eu vou ajudar. Não sou do tipo que ajuda agora, depois que cresce e vira as costas. Não sou não. Vocês não pensam. Eu sou até criticada, viu? Fora da plataforma por isso. Sou criticada. Mas tudo bem, não ligo não. Vamos lá pros nomes, né? Vamos lá, que eu tô falando demais. Feliz que eu juntar aqui pra me frear. Senão eu vou fazer esse vídeo chegar uma hora. Não gosto que passe de 20 minutos. Eu parei aonde? No canal Aventura Selvagem BR. Foi o primeiro, né? Depois foi Edna Crochê. Mariela. Como eu ia dizendo, pegue em caderno e marque o nome das pessoas pra vocês ir lá visitar. Se gostar, você se inscreve. Se não se inscreve, não custa. É o nosso trabalho. Gente, querendo ou não, é um trabalho não muito fácil. A gente trabalhar aqui na plataforma. Você tem várias funções. Você tem que gravar. Você tem que editar. Você tem que comentar. Você tem que assistir o trabalho dos amigos. Uma coisa eu falo. Se vocês não visitar, vocês não serão visitados. Então, vocês arrumem tempo e visitem os amigos. Ok? Vamos lá. Casinha da Sirene. Maria Mari. Agir Verde. Esse Agir Verde é uma senhora. Ela é bem bacana. Ela ficou uns tempos aí sem aparecer. Problemas pessoais. Quem não tem, né? Que atira a primeira pedra. Quem não tem o problema pessoal. Que, às vezes, afasta a gente do trabalho. Não é? É ou não é? Vamos se inscrever no canal dessa pessoa. Que ela é bem fiel. Ela tá comigo faz muito tempo. É Agir Verde. É bem fácil. É só escrever lá na pesquisa. Lá na lupinha. Agir Verde. Que ela vai aparecer. É Rosinha. É Rosilene Góes. Não precisa dizer se a Rosilene é Rosinha. Tá, gente? Rosinha. Só a Rosinha. Rosilene Góes. Dona de Casa. Canal Rogério Rodrigues. André Crochê Oficial de Tudo um Pouco. É o nome de um canal bem longo. Bem comprido. Flor Morena Livino. Também amiga nova. Dani Ramírez. Tatá Criopa. Silvana M. Silvana M. Silva Portugal. Adriana e Márcio Cruz. Casal VCR. Dorinha Família é a base de tudo. É um belo nome de canal. Viu, amiga? Família. Realmente, a família da gente é a base de tudo. Resta nós ter capacidade de conquistar o que a gente quer da família, né? Principalmente ali dentro de casa. Porque eu, no meu ponto de vista, a família é quem tá ali com você dentro da sua casa, dentro das nossas casas. É a nossa família. Família, saiu de casa, já passa a ser parente. Eu penso dessa forma. Eu acho que é assim que é. Então, família realmente é a base de tudo. Se você tiver apoio de sua família dentro de casa, ninguém te segura, minha gente, meus amigos. Então, vamos fazer por onde pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, um apoiar o outro. Primeiro dentro de casa, depois fora de casa, ok? Então, esse canal aqui, ela pegou o nome muito bem. Dorinha Família é a base de tudo. É isso mesmo, minha amiga. Falou uma grande verdade. Dionísio Oliveira. Salmo com paisagem. Esse canal aqui, o Salmo com paisagem, é um canal que também tá... Eu sou direta e reta, tá enroscado, minha gente. Vamos dar uma força pra esse canal? Vamos se inscrever? Gente, tem canal que cada um faz o conteúdo que quer, cada um. Às vezes a gente senta pra gravar ou vai gravar com a cabeça tão vazia que não sai nada, né? É aí que a gente, às vezes tem uns que pegam uma imagem e põem... Enfim, cada um faz aquele jeito que gosta. Esse canal aqui, Salmo com paisagem, a pessoa lê Salmos. É muito bom, sabia? Você ouvia falar... Se quer ver um dia ficar bem bom pra mim é quando eu acordo, eu vou lá no canal, eu entro no canal e já vou lá de cara com a pessoa falando da palavra de Deus. Tem uma amiga que eu sigo ela, ela chama Francisca Azevedo, no canal dela. Ela fala da palavra de Deus. Nossa, quando eu entro no canal que eu vejo o primeiro vídeo dessa mulher, o meu dia parece que... Eu relaxo, falo, nossa, meu dia hoje é maravilhoso. Enfim, então, gente, não vamos desprezar o canal dos amigos que falam da palavra, porque a palavra de Deus também é a base de tudo pra gente, viu? É o nosso alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, vamos valorizar, né? Então, tá, se inscreva no canal aqui, a Salmo com paisagens. É muito bom, eu gosto, eu curto, eu assisto e é um vídeo bem curto. Bom assistir, é curto, dá pra assistir todinho. Aí tem aqui, retrato de família, Rosimeira Aparecida e Chocotona Oficial. A Chocotona Oficial é uma amiga nova. Eu gostei do jeito. Tem umas pessoas, tem uma senhora que se inscreveu no meu canal, eu não lembro. Eu não divulguei ela hoje, porque ela tem mais de 3 mil inscritos já, então eu procuro dar chance pras pessoas que ainda tá pra se monetizar, né? Ela é, nossa, sabe quando você simpatiza com aquela pessoa, você parece que o santo bateu logo de cara? Então, enfim, eu já me inscrevi com a conta de apoio, com a conta do canal, porque foi ela que primeiro se inscreveu em mim, né? Eu gosto quando a pessoa vem primeiro em mim, que deu dois, dois dias e depois vou na pessoa. Só que imediato eu já vou com a conta de apoio, né? Que aí não precisa esperar os dois dias. Mas, enfim, mais um aviso também. Quando você estiver numa live, gente, eu tô sabendo que o Chocot não segura os abraços, viu? Então, assista lá um vídeo, se for live, assista pelo menos 5 minutos dela pra poder segurar, tá? Senão vai ser só perder tempo, ok? Então, muito bem. A divulgação de hoje foi essa, esses nomes. Depois, lá no canal, na descrição do vídeo vai estar o nome de alguns estrangeiros, que eu não sei pronunciar o nome. E não vou, às vezes eu sou letrada, não adianta, porque fica difícil. Então, a gente põe lá o link, é só apertar e já vai direto pro canal, tá bom? E tem duas pessoas que eu vou divulgar também pra rodar as play, tá? Enfim, é isso. Eu tô fazendo um caderno de play pra todo dia rodar lá umas 10, 12 horas, que o meu amigo já tá minutizado. Que eu tenho certeza que quando eu precisar, eu vou cobrar, viu? Não é de graça não, viu? Não pense, eu vou cobrar, tá bom? Então, falando que eu trabalho de graça, não é não, viu? De graça, pense lá que eu não vou cobrar depois, tá? É um ajudando o outro, né? Então, foi isso, a divulgação de hoje. E que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o joinha, deixem lá os comentários e ajudem o meu canal a crescer. Eu estou muito grata, já são meio, cabe descrição. Eu tô muito grata, em primeiro lugar, a Deus e depois a vocês, tá? E vamos lá, vamos crescer juntos. Beijo pra vocês, que vocês se cuidem e que a nossa saúde é o nosso bem maior, tá? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tá? Até mais. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.